É um ar que no meu peito já não quer ficar Sobrou bem longe, muito além, também no mar E levou junto a vontade de continuar Mas ando certa porque sei onde quero chegar Não dá nada muito fácil Minha mente não para de girar Já vou conformar, nunca fui assim Enchei o meu lugar, eu acredito Já faz um tempo que tá tudo fora do lugar E eu já nem sei bem se é aqui que eu quero ficar Meu coração de espada forte, forte demais Mas ando certa porque sei onde quero chegar Não dá nada muito fácil Minha mente não para de girar Não vou conformar, nunca fui assim Enchei o meu lugar, eu acredito em mim No campo ou no mar, nunca fui assim Enchei o meu lugar, eu acredito em mim Eu sei que agora tudo tá difícil de lidar Minha mente tá no lento, tá querendo me falar Talvez tô precisando tempo para me escutar Tá procurando o brilho que me faz iluminar Agora tô buscando alguma forma de esclençar A luz que vem do vento tá de volta pra olhar Talvez o brilho que vem do vento tá de volta pra olhar Talvez leve, leve pra voar Pode crer que sempre vou ser Esse ser que me faz crescer Eu vou te crer que sempre vou ser Esse ser que me faz crescer O campo ou no mar, nunca fui assim Seu meu lugar, eu acredito em mim Não vou conformar, nunca fui assim Seu meu lugar, eu acredito em mim É, 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 é...